Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Hoje eu vim falar sobre as modinhas do TikTok que me irritam profundamente e que me deixam, assim, às vezes à beira de um consumismo muito exagerado, às vezes me questionando. Gente, várias situações, tá? Na verdade, é essa. Bom, primeiramente, a questão da maquiagem, tá? Hoje em dia ninguém mais gosta de rebocão, né? Hoje em dia todo mundo gosta de maquiagem levinha, aquela coisa meio que estou sem make. Gente, acho lindo, acho lindo, inclusive faço horrores dia a dia, a maquiagem dura mais porque não tem uma quantidade de produto ali muito significativa, né? Passa um arzinho de saúde, é isso, tudo bem. Porém, a demonização da maquiagem, reboco como se fosse uma coisa feia, como se fosse uma coisa... Ah, meu Deus, pra que tudo isso? Irrita, gente. Puta que... Irrita demais. E não deu certo passar com essa esponjinha, não. Irrita demais porque até ontem todo mundo amava o rebocão, aqueles olhos com cut crease, sabe que deixa aqui a pálpebra parecendo ter um recorte aqui? Todo mundo amava. Nossa Senhora, melhor coisa da vida, todo mundo queria aprender a fazer e tudo mais. Aí hoje não. Horrível, nossa, não é o meu tipo de maquiagem. E nananã. Gente, entenda de uma vez por todas, ocasiões e ocasiões, tá bom? Se você vai com a cara super levinha, no evento super babalado, e tananã, não é que você esteja errada. Mas, pô, maquiagem é pra se usar, gente. É pra parecer que tá maquiada, tá? Assim. Não é que é pra, mas... Né, gata? Então, você tá usando basezinha aí de 200 reais? E... Entendo a referência, pelo amor de Deus. De 200 reais? Pra não parecer que estou maquiada. Ó. Sabe? Aí compra os produtos caro, lá. Caro que eu tô falando, precisa ser. Mais de 100 não, tá, gente? Hoje em dia, pelo andar da carruagem, a gente, né, paga aí 15% do salário pra poder comprar uns produtinhos de maquiagem, nascer, forrar, né? Em outros lugares aí, já é caro, já. Tá bom? Vamos ser sincera. Pra parecer que não tá maquiada. O tempo inteiro, super entendo, gente. Não dá pra sair com rebocão na cara, né? No calor horrendo pra trabalhar o dia inteiro. Oito horas por dia, doze horas por dia, porque faz aquela renda extra, né? Não dá, não rola. Mas, pô, falar que é feia, pô, do maquiagem, sabe? Isso tá me irritando muito. Uma das modinhas de falar de maquiagem. É tudo que é fluido. Tudo fluido. Como se todo mundo tivesse a pele de bundinhos de nenê. Né? Aí, ninguém fala das pessoas que tem a pele bem cagadinha? Assim, com muita mancha, muito negócio, que vai passar uma base de cobertura muito leve. O que que acontece? Isso mesmo. Com a cara parecendo que a cara tá suja. Que passou alguma coisa ali em cima e não limpou. Tá? A verdade é essa. Pronto, falei. Segunda coisa que tá rolando muito no TikTok, as historinhas mentirosas. Porque agora, pra quem não sabe, o TikTok monetizou. Netizou, né? TikTok monetizou. E aí, um monte de galera está querendo pegar hype. O que significa? Significa que você tem que ter mil visualizações nos vídeos. Tá? Pra você ter... Tem que ter, acho que, 10 mil inscritos. Alguma coisa do tipo. Se eu não me engano. Pra você poder monetizar no YouTube. Então, o povo tá fazendo qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa nessa monetização. Bora. Então, conta as histórias mentiras. Que dá pra perceber que é uma mentira deslavada. Né? Começa a fazer essas coisas. E aí, gente? Tá muito chato. Tá chato pra caramba. Porque é impossível. Tá entendendo? É impossível você viver tudo isso numa semana. Isso aqui. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Tá na cara que é mentira. Essa modinha também tá me irritando. Embora eu entendo que é uma rede social pra você visualizar... Viralizar e tananã. Pô. Que coisa mais chata. Insuportável. Quando gera um assunto. Surge um assunto. Todo mundo quer falar daquele assunto. Você vai rolando a sua... Você não encontra nada de diferente. Antes tinha umas dancinhas. Hoje não tem mais. Hoje em dia todo mundo quer falar da mesma coisa. É um bagulho assim que... Puta que... Enche o saco, gente. Pelo amor de Deus. Ah, é só desescalar o TikTok. Você acha que eu já não fiz isso? Fiz. Tá? Vou lá de vez em quando pra poder lançar uns videozinhos lá. Tá? Não, não sou monetizada. Tá? Só pra me divertir. Porque se for pra ficar rodando aquela for you lá. Gente, não tem nada além do mesmo assunto. Quando rola assim que nem... Tá rolando da base da Virgínia. Eu trouxe esse conteúdo pra uma live aqui no canal. Porque eu queria falar sobre o marketing, né? Principalmente dela e tal. Indicar pra vocês alguns produtinhos. Gente, na moral. Tá? Com todo respeito aí. Mas não tinha outra coisa. Não tinha outro assunto. Se falar, gente... Eu fiquei assim, tipo... Gente, hein? Vamos falar de outra coisa. Não tinha. Todo mundo queria pegar hype na pub da Virginia lá. Da base da Virginia. Que era isso. Que era aquilo. E aí... Eu fiquei muito indignada. Porque eu queria ver outras coisas. Né? Então, é isso. Outra coisa que me irrita profundamente, gente. Pelo amor de Deus. É aquelas pessoas que... O TikTok... Outra coisa que me irrita profundamente, gente. É uma coisa muito simples, cara. Muito simples. Você tem uma história que dá pra você resumir ali nos 3 minutos, 5 minutinhos. Linda. Linda. Lindamente. Dá pra você falar rapidinho ali. Pegar os pontos principais. Não! A pessoa tem que fazer 5 partes do vídeo, cara. Parte 1, parte 2, parte 3. Ah, gente. Dá pra resumir tudo num vídeo só. Eu sei o que é mais visualizações. Eu sei. Tá tudo bem. Ah, pô. Na minha história, sabe? Teve uma que... Teve uma. Eu não tô mentindo, tá? Se eu achar o perfil dela, se vocês quiserem, eu falo pra vocês qual é. Cara, honestamente, tá? De verdade, fundo do meu coração. Mais de 25 partes da história da bonita. E a história da bonita dá pra ter resumido ali em umas duas partes, tá bom? Tem história que é mais comprida, eu entendo. Tem gente que falar mais devagar, eu entendo também. Respeito. Mas, pô. 25 partes. Ô, amiga. Simplesmente, antes era pra fazer dublagens e tal. Fazer umas carinhas lá engraçadinhas, né? Dancinha. Enfim, agora virou... Sei lá, eu o quê. Mais uma rede social chata pra caramba. Tá? Pronto, falei. Mais chato que eu. Gente, mas é isso. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, faz que nem eu. Esclui. De vez em quando dá uma olhadinha pra ver se é alguma coisa interessante. E só também. Mas tem pessoas incríveis que eu amo. Que eu fiz amizade lá, entendeu? Que vai pras outras redes, vizinhas. É porque tem coisa que realmente, gente... Não dá. Tá? Não dá. E é isso. A minha pele ficou super bonitinha até, ó. Deu um jeito na cara de sofrida. E é isso, gente. Beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. E eu posse que... Obrigado.